O que é o jornal de Magalhães Lima? O Magalhães Lima formara-se em Direito, mas nunca teve qualquer vocação para a advocacia que só exerceu durante poucos anos. E ele vai ser essencialmente, como profissão, um jornalista. Durante mais de 30 anos ele vai dedicar-se essencialmente ao jornalismo. Se pudéssemos dizer qual era a profissão de Magalhães Lima, nós diríamos jornalista e mais nada. Ele funda ou co-funda o jornal O Século, que foi um dos grandes jornais da propaganda republicana. Foi o jornal que lançou o ideal de república em Portugal e que além disso se tornou um dos grandes jornais noticiosos. E depois, passando por folhas menores, foi também um dos fundadores do jornal Vanguarda, que vai ser um órgão republicano igualmente e socialista. Portanto, Magalhães Lima contou sempre com a imprensa como a sua atividade principal e foi considerado durante muito tempo o decano dos jornalistas portugueses, participando em numerosos congressos de jornalismo. Um aspecto menos conhecido da personalidade de Magalhães Lima é o seu pendor internacionalista e pacifista. Sem dúvida nenhuma, é um daqueles pendores que hoje estão um pouco esquecidos e que devem ser salientados. Porque, se pudéssemos dizer que foi o hobby de Magalhães Lima, foi a sua atividade pacifista e internacionalista. Também desde muito novo, desde os seus 20 e tal anos, que ele se começa a interessar por esses problemas e tem uma vida intensa ligada à difusão dos ideais de pacifismo, de internacionalismo, como também de iberismo, que para ele, evidentemente, era uma forma aplicada à conjuntura local desse internacionalismo. Ele vai viajar intensamente, aliás, era servido para isso por uma facilidade de domínio de línguas, falava cinco ou seis línguas na perfeição, e vai viajar intensamente, tinha grandes qualidades de relacionação com outras pessoas, de quaisquer línguas e raças que fossem, portanto, era uma pessoa muito simpática ao trato, e isso auxiliou bastante na sua tarefa. E vai, não apenas participar passivamente em congressos, mas ativamente, divulgando o ideal tanto em Portugal como fora dele. Assim, nós encontramos-lhe por volta de 1890 como uma das figuras mais reputadas, digamos assim, do internacionalismo. Ele corresponde-se com todas as grandes figuras da época ligadas ao ideal internacionalista, figuras que mais tarde, algumas delas, vão deter o Prémio Nobel da Paz, quando o Prémio Nobel se funda. Por exemplo, Bertha von Zuttner, que foi uma das grandes figuras do seu tempo, do ideal internacionalista e pacifista, a quem ele dedica um livro, e tem uma obra muito vasta, publicada mesmo, sobre o assunto. E vem, mais tarde, já bastante idoso, a fundar a Liga Portuguesa dos Direitos do Homem, que é, digamos assim, uma aplicação pragmática desses ideais que ele defendera durante toda a sua vida. Por último, o Magalhães Lima-Maçom. Qual a relação existente entre a República e a maçonaria, e qual o papel que Magalhães Lima desempenhou nessa ligação? Magalhães Lima foi, até hoje, na história da maçonaria portuguesa, um dos homens, creio que talvez, aquele que conseguiu, durante mais tempo, ocupar o lugar de grão-mestre da maçonaria. Ele foi, ininterruptamente, de 1907 a 1928, o grão-mestre da maçonaria, sucessivas vezes reeleito. Isto demonstra já o seu invulgar prestígio entre a maçonaria, as qualidades que a maçonaria lhe reconheceu, os serviços que ele lhe prestou. De facto, maçonaria é o outro ideal, um ideal que está intimamente ligado aos de internacionalismo e de pacifismo que falámos há pouco. Como obreiro da República, utilizando, digamos assim, a maçonaria, pois nada haveria de contraditório no facto, na medida em que maçonaria sempre exposou e advogou causas de vanguarda, e República, em 1910 pelo menos, era uma causa de vanguarda. Portanto, nada admira que a maioria dos republicanos estivessem ligados à maçonaria, e vice-versa, a maioria dos maçons fossem republicanos. Magalhães Lima vai ter uma ação importante na preparação da Revolução de 5 de Outubro. Ele desloca-se com José Relvas a Londres e a Paris, procurando oficiosamente informar-se, junto das chancelarias dos governos desses países, se eles tolerariam a proclamação de uma República numa Europa que, no fundo, era quase 100% monárquica e conservadora. E ele, mercê das suas múltiplas relações internacionais, era uma das pessoas mais indigitadas, mais indicadas para essa missão, que ele desempenhou brilhantemente. Portanto, já aí, a República deve-lhe muito. Digamos que os republicanos não se teriam atrevidos a proclamar a República em 5 de Outubro, 19 e 10, se não tivesse havido a missão de Magalhães Lima e de José Relvas. Legenda Adriana Zanotto